Então, boas pessoal, aqui quem fala é o Tomás, estamos aqui para mais um vídeo de Rainbow Six Siege, de Anranca Champion, pessoal. Estamos aqui a mais um arranquezinho, pessoal, no banco, mais um arranquezinho, como vocês estão acostumados, dia 26, pessoal. E sem mais enrolações, espero que vocês gostem e vamos lá para o vídeo, bora lá, pessoal, bora. Bora lá, mais um arranque, bora no banco de novo. Acho que eu nunca cheguei Team Porc, ainda essa season, não quero. Ok, pixels estão feitos. E esse é um arranquezinho, para oito, como vocês estão. Aqui está o vídeo, eu não quero. Eu não vou me dar um rápido, eu não quero. Eu estou me dar um rápido, porque eu não vou me dar um rápido. Aqui estão aqui. Agora eu vou jogar aqui dentro da casa Vou jogar um pouco mais safe Estão gays aqui embaixo também Vou jogar um pouco mais Vou jogar um pouco mais Não sei se eu não Estou morto, mas está morto Não é que você está morto, está morto Ok, está morto Primeira onda é nossa e foi muita força pessoal, bora lá Próxima onda Ok, eu quero ver se está agora a ser pontos Agora é bom que alguém me ajudasse mais Ok, já foram para uma panela, então está bom Agora eu vou atacar o site e trena de garage Agora eu vou atacar o ataque Agora eu vou atacar o ataque Tenta que não conseguem ser o Sr. Ron. Tenta que o mall vai para o garagem. Tenta que o mall vai para o garagem. Eu tenho a vida praticamente, por isso, eu não vou pegar a garagem. Ok, está morto. E fizer-to aqui. E fizer-to aqui na garagem. Ah, meu Deus, mano. Estes gachos estão fazendo ser vídeo mesmo para nós. Aqui não parece a ninguém. Meu Deus, mano. O que é isso? O que é isso? O que é isso, mano? Ok, vamos lá. Ok, eu vou pegar aqui. Já me esqueci como é que tudo foi, mas... Ok, já está. Eipa, já estava ali. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, agora eu vou pegar as manta. The first... The second... O que é isso? 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 não é tudo eu vou acabar com a nossa camada ali ok, tá bem, vamos pegar o barão e o posto Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah mano morri, ok, eu cheguei mal mano, esse gajo estava a tomar com o outro. Está dentro do site, dentro do site. Dentro do site, dentro do site com o rook mano, what the fuck. O que estás a passar nessa round mano? O que é isso? Eu não acho que não estou a viven. O que é isso? O que é isso? Eu não estou a viven. O que é isso? O que é isso? A vivenha. É que eu tenho que ir para o outro. Ok, tá bom. Ok, já vira na gol, tá bregui. Sem calor, meti-mei. Boa! Boa! 3-0, mano! Bora lá acabar essa ronca. Ok, parece que estão imitando nossa play. Eu vou aqui rapel e vou abrir aquela... ...caradeira de tudo. Não pode negociar não, mano. Mano, WTF? Ah ok, morreu. Tinha dois. Tinha dois, já foi esqueço. Tinha dois de volta, ok. Não ia conseguir fazer nada. Joguei mal também, mas não ia conseguir fazer nada. Não, 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 não. Já, estou indo até ali, já, praticamente. Nem tinha a cabeça andando nas escadas. Andron do Echo ali. Está a subir um gajo nas escadas duro. Ok, acho que fizeram a nota. O que? Ok, acho que fizeram a nota 3. Não tem problema. Não, acho que não tem de longe do outro. Não dá para ver. A gente vai embora, não é? Ok, vamos, vamos lá. 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 A gente vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos a ir aqui para a equipe F steps Mas eu não posso cargar Ele já está ligado O que é isso? Ok, vamos lá. Estão os risos. aqui ok não vai na frente ai meu Deus eu não fiz nada nessa ronda não fiz muito nessa ronda mas ganhamos eu não fiz muito nessa ronda mas ganhamos 2 de equipa mais uma ronda que ganha esse cara me desceu sem ver nada basicamente a equipa era boa obrigado por terem assistido mais uma ronda que ganha essa foi mesmo que sempre fico noites obrigado pessoal fiquem bem e vamos lá e mais de 106 pontos obrigado pessoal e fui